Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.